Ei pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal No episódio passado nós avançamos um pouco nos nossos convidantes e tudo mais A Miwa estava viva, nós podemos contar isso para a Takemi E no episódio de hoje, vamos apenas continuar fazendo os nossos convidantes e ver até onde isso nos leva Parece que a nossa querida Shihaya quer falar com a gente sobre a ADP que tá rolando aí Que aparentemente ficou mais complicado pra ela Vamos ver o que ela quer falar conosco e tentar dar uma mãozinha, por que não? Não se preocupa, não precisa pedir desculpa, Shihaya, eu tô aqui pra isso Então, o presidente tem me forçado a trabalhar muito mais pra vender aquelas pedras Eu tive que tentar usar isso como uma oportunidade pra investigar os seminários da ADP Para que eu pudesse expô-los mais Quanto mais eu cavo, mais assustador as coisas ficam Ah, assustador? O que você descobriu lá embaixo, Shihaya? Eu não sei porque quem imagina que a ADP é um lugar subterrâneo Aparentemente a ADP não se beneficia tanto assim da venda das pedras sagradas Não é nada além de só uma fachada A maioria da renda vem, na verdade, dos próprios seminários É lá que eles dão aos seus patrões Uma droga que muda a mente ou coisa assim Depois disso, eles encorajam você doar a sua vida para o próprio bem da ADP Muitas pessoas têm sumido depois dos seminários Entraram em sala desaparecida As famílias têm sido desfeitas e tem sido uma loucura E eu faço parte de tudo isso Pra vender essas pedras fraudulentas Eu estive apoiando diretamente essa causa terrível que eles fazem Eu sei que não vai compensar pelo que eu fiz, mas Eu quero ajudar os outros a recuperarem sua consciência Praticamente ninguém na ADP vai falar comigo agora E aqueles que vão, não vão dar ouvidos a mim O que eu deveria fazer, Darn and Sun? Essas pessoas estão... Estão indo para um caminho de grande ruína Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer Algum acordo que eu possa fazer com o presidente É certo Eu só vou ter que admitir Tudo o que está acontecendo Mesmo que isso me leve mais ao fundo do poço Esse... É o único jeito Parece que a Shihaya não sabe como resolver isso Ela pode fazer algo imprudente nesse ritmo Mas deveria dar um jeito nesse presidente Por conta própria, antes que isso acontecesse Eu sou a única capaz de pará-lo Certo? Hum... Talvez não Me diga qual o nome dele Ah, o presidente? É Yuchi Fukurai Por que a pergunta? Ah... O segredo não se preocupa Oh Que estranho As cartas parecem ter mudado agora Meu futuro está numa linha Igual a de um trickster O que isso significa? Mesmo assim, o meu destino continua o mesmo Eu estou destinado a ser um monstro Ah... Eu preciso falar com esse presidente pela Shihaya É E nós sabemos exatamente onde ele vai nos ouvir Eu tenho que pensar nisso por um tempo Vamos só terminar por enquanto Tchau, tchau Tchau, Shihaya Não se preocupe Vai tudo ficar bem O que? Excuse me Mas você pode repetir isso? Agora, nada foi decidido até agora Mas no momento que as coisas estão se tornando O status de honra O status de honra Talvez pode ser revocada Algumas coisas tão sérias Talvez, claro, seja Traz para a atenção de ambos os pais E você Eu tenho dito que os resultados da última reunião foram bastante laudáveis. Não é revocando o seu status de honra como estudante de honra um pouco de descanso na parte da escola? Eu entendo como você se sente, mas, bem, a terceira lugar não é realmente curta nesse caso. Ela precisa conseguir os resultados de 1º lugar para o seu status excepcional para ser valioso. Não me engano, eu acho que os resultados são impressionantes. Mas, eu acho que o argumento poderia ser feito que se ela irá representar a Shujin e receber tratamento especial, não é suficiente. Por favor, não pegue a mensagem aqui, ok? Isso é necessário para garantir a segurança de todo o grupo de estudantes. Não é como se você foi expelado ou o tipo. Outra reunião vai em breve. Por favor, tenta os resultados que a escola quer ver. Sir, putting excesses expectativas no Yoshizawa-san vai ser apenas para sua detrimento. Oh, não era minha intenção. Eu só queria dar uma pequena empolgagem. Dr. Maruki, por favor continue serving o corpo de estudantes como counselor e proporcionar o apoio para Yoshizawa-san. Essa reunião foi apenas para expressar como a toda a faculdade vai estar apoiando ela. Essa é a razão que eu tentei você hoje, Dr. Maruki. A apoiar ela... eu entendi. A qualquer forma, isso é tudo que eu queria discutir com você hoje. Por favor, se lembre-se, essas mudanças são todas hipotéticas. Seja que o Yoshizawa-san não oferece melhores resultados. Bem, eu acho que nós devemos terminar aqui. Desculpe-me. O que está acontecendo com o Yoshizawa? Ela não parece que você se tornou? Oh, é... O Yoshizawa deve ter desculpa-se. Fala, ela está desaparecida. Vamos voltar depois de escola. Nós devemos enviar ela um texto, para que ela conheça onde ela está. Ou seja, o Yoshizawa-san não vai ter desculpa-se. Ela parece bastante desculpa-se. Eu acho que foi bastante a shock para ela. Eu realmente espero que isso é o que finalmente levou ela a sucesso. Ela precisa se empurrar para o terceiro lugar e trazer alguns resultados mais fortes. E logo. Vice-principal, eu sei que eu já disse isso, mas sua abordagem aqui vai afetar ela adversamente. Tentar motivar ela com palavras fracasso é só vai dar mais ansiedade. Dr. Maruki, nós não estamos dirigindo uma parada. Se ela vai receber um tratamento especial, ela precisa de resultados adequados. Prazer ela até que ela se desculpa, talvez a sua ideia de terapia. Mas nós não podemos conseguir ela apenas para sempre. Nós levamos as irmãs para melhorar o Yoshizawa-san. Mas, neste momento, nós vamos apenas acabar com isso. Não só temos que perder uma delas, mas o outro não nos dói um bom. Toc de uma coisa de esforço. Senhor! Oh, perdão, mas não tem certeza. Primeiro com o Kamoshida, agora o princípio está aqui. Definir no alarme, devolver coisinha para Yoshizawa. 7 Para ser honesto, eu não suporto mais como as pessoas estão felizes hoje em dia. Roubar corações, reforma social, não me vem com esse papo de Phantom Thief, não tem nada de científico nisso. Digo, como eles podem atacar a Big Bang Burger e o Alcumara Foods? Eles são bandidos, tal sabor artificial que eu posso consumir em algo tão pequeno. Os Phantom Thiefs estão mesmo tentando roubar a galáxia dos Fast Foods de mim. Dito isso, Turner-kun. Oi. Talvez você entenda o quão vasto é o universo, cheio de incontáveis galáxias, mas considere isso. Se usarmos três meloncias no sol para visualizar uma certa questão de proporção de tamanho contra a do universo, o que são essas meloncias? E elas, no caso, seriam as estrelas. Não me pergunte por quê, só o que está com mais votos do Network. Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Vamos produzir a densidade de estrelas que tem no nosso vasto espaço. Três abelhas em toda a Europa também funcionam. Uau. Em outras palavras, o universo é essencialmente vazio. Há incontáveis estrelas no céu. Mas o universo é muito mais vasto do que isso. Mesmo sem a nossa própria galáxia, as estrelas são separadas por grandes distâncias, independente do volume que elas possam ser visíveis. É, cara. Discovery aqui pra vocês. Revelando todos os segredos do universo. Jack Turner. Haren for... Tão próximo, mas tão longe. Eu diria que é o mesmo para nossos corações. Se ao menos ele soubesse os lugares que já fomos... É. Mas eu não culpo ele por não saber. Ah, olá? Senpai. Desculpa, você não percebeu que você tentou me ligar. Minha smartphone já está chegando lá. Você encontrou meu bom lucho, certo? Odaiba, em frente do estadio. Onde você conheceu antes? Ela está no estadio? Senpai. Desculpa, eu não consigo ouvir. Eu acho que sua sinal foi fechou. Eu não consegui ouvir tudo, mas parece que ela está no estadio. Ela parece que está agindo desigualmente esta manhã, também. Você acha que algo aconteceu? Como a última vez que ela se encontrou lá? É possível. Bem, vamos ver como ela está fazendo quando nós desligamos o seu bom lucho de sorte. A Odaiba, certo? A Odaiba, eu não consigo ouvir o seu bom lucho de sorte. Ah, sim, só um minuto. Eu estou procurando um lugar agora. Agora, eu estou procurando um lugar aqui. É suposto que está em algum lugar aqui. Eu não reconheço nenhum desses lugares. Onde é que esse bairro é mesmo? Onde é que deve ser? Ah, eu acho que eles estão construindo algum tipo de centro de convenção. Ou é que é um laboratório de pesquisa? Onde é que importa? É um laboratório de pesquisa. É um laboratório de pesquisa. Onde é que é? Onde é? Essa atmosfera... É isso um palácio? Mas nunca nos activamos a nave. Espera. Você acha que é Yoshizawa? Isso é muito provavelmente. Ela não estava em algum lugar perto de nós quando entramos para este palácio. Ela não pode lutar como nós. Nós temos que encontrar ela. Rápido! Primeiro precisamos pensar em um jeito de entrar nessa coisa enorme. Aquela área depois do portão parece suspeita para mim. Vamos, Joker! Que lugar estranho. Não tem nem sequer um nome só. É a entrada de alguma coisa. Que intrigante. Isso realmente é um palácio? E mais, eu só estou com o Mono aqui. What the fuck? Que diabos é esse lugar? Bom, eu não sei, mas... Ele com certeza é enorme. E... Tem um elevador aqui na frente nos esperando por acaso. Eu diria que é uma das portas automáticas mais legais que eu já vi um elevador ter em qualquer lugar. Suspeito, eu diria. Bom... Depende desse lugar ser enorme e tudo mais. Parece que é a nossa única entrada. Então, vamos lá. Eu não acho que a Yoshizawa esteja aqui. Será que podemos avançar? Hum... Aquela porta BNI é a nossa única opção. Vamos checá-la. Legal. Enquanto... Andamos... Uou! Tem pombos aqui. Ok. Eu gosto do conceito desse lugar, eu acho. Enfim. Vamos abri-la. Ou não. Não adianta. Temos que encontrar outro caminho. É o que parece. Mas qual é desse lugar, cara? E... Essas faixas aqui também. É importante ser você mesma. Eu acho que é isso que está escrito. Bom. Joker! Olha lá pra cima! Parece que conseguimos alcançar aquele lugar. Vamos atrás de algum lugar para escalar. Ok. É uma plataforma um tanto peculiar, mas eu acho que consigo chegar até lá. Qual é desse lugar? Vou passar meu grappling hook bem ali. Parece que eu estou subindo em cabelos, cara. E olha só pra isso, mano. Cheio de espelhos aqui também. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu não sei explicar. Eu assumo que isso seja um palace. E se for o caso, é bem intrigante. Quem é isso? Quem é isso? Foi isso Yoshizawa? Sim. Fique em guarda, mas. Por que? Como você está aqui? Quem é isso? Ela é uma pessoa cognitiva? Eu... É minha culpa. O que? Vamos! Vamos! Você deve... Kasumi... Para! Para! Você deve... Para! Aqui! Como está o problema! A congratulations! Você está derrindo a nossa misericórdia! Você está bem, Yoshizawa? A voz... Senpai? Parece que essa coisa está pronta para romper. Acertem-se. Nosso Senhor lamenta a loucura por sua dor. O que você está falando? Eu ouvi que a escola mudou a exam, periodo. Deve ser legal que você tenha percas assim. Onde estão essas vozes? A whole I'm not bothered routine really pisses me on sometimes. Onde está o tratamento especial é algo que seja merecedente. Mas você acha que ela está percasada? Eu entendo como você se sente, mas... A terceira lugar não é preciso queira em este caso. Ela precisa conseguir os resultados de primeira lugar. E se você não pode perder uma vez, mas a outra vez não está fazendo um bom. Talk about a waste of effort. Eu tenho suficiente para isso. Kiyoshizawa? Você está dizendo que eu não estou cortando isso? Como se eu não conheço isso melhor do que qualquer pessoa! Mas ainda, eu não me importo o que qualquer pessoa diz sobre mim. Eu não tolero qualquer pessoa falando mal de nosso sonho! É tudo em sua melhor interesse. É tudo em sua vida com essa pressão? Demandando os resultados que você quer? Kiyoshizawa? Ela poderia ser? E agora você está me brandingando uma falha? Me lembro de você quem você está falando. Eu sou... Eu sou... Kizumi Kiyoshizawa! Então, eu estou com medo. Isso tem que ser... A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, estamos de volta em... Huh? Minha roupa mudou para o normal também. Essa foi a sua localização antes que você entrou o Metaverse. Nós todos voltamos. Voltamos? Nós vamos em algum lugar? Ah, sobre isso. Por favor, me diga qualquer coisa que você pode saber sobre o que está acontecendo. Eu preciso saber o que aconteceu comigo. Eu sei como você se sente, mas... O que devemos fazer? Sim, você está certo. Ok, eu vou te dizer tudo do começo. Obrigada. Um Metaverse com palaces e personagens. Eu tenho certeza que não é fácil de se arrumar todo isso em um lugar. Normalmente eu não acredito em qualquer coisa, mas... Depois de ver tudo por mim... Mas, wow, você está tão bom para explicar coisas, Mr. Kitty. Eu vou deixar essa última parte slide esta vez. Mas não há algo mais que deveria te surpreender? Huh? Um gato falando? Isso foi muito tempo. E eu não sou um gato. Eu sou Morgana. Eu entendi. Bem, desde que você parece saber muito mais sobre isso do que eu, talvez eu deveria chamar você Morgana, senpai. Oh, é isso. Você não tem algo para ela? Você veio de todo esse caminho para retornar isso? Muito obrigada. Você não pareceu seu próprio 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 amanhã. Foi algo que aconteceu? Bom, eu ainda não tive a chance de te dizer, mas... Eu tive a terceira place na última meeta. Claro que eu não estou feliz com isso, mas parece que a escola está mais desculpada. Eu fui enviado para o trabalho de guiado esta noite. Eu fui avisado que a escola pode revocar meu status de honra se eu não melhorar meus resultados. Isso seria por causa da minha própria incapacidade de crescer na gimnastica, então... Eu tenho que dizer que isso não é uma consequência unfair, mas... Eu também ouviu o vice-principal falando sobre como eu sou um desculpa de esforço. E eu também me levou o Dr. Maruki a essa malha também, já que ele estava comigo quando eu recebi a notícia. Isso é o que realmente me deu. Isso é um desculpamento. Então eu acabo de vir aqui. E então, de repente, eu estava no lugar que nós saímos. Mas eu vou ficar bem agora. Eu me sinto que o que aconteceu lá me ajudou a conseguir sobre isso. Eu vou perceber o meu sonho, para certeza. Parece que você realmente está no up and up agora. Mas então, de repente... Como foi a Yôshizawa encontrar uma palestra no primeiro lugar? Parece que foi uma coincidência baseada no que ela nos disse. A gravidade? Bem, eu acho que isso faz sentido mais. Eu acho que isso é um palestra que nós estávamos atrás. Então, eu acho que não é grande problema. Nós não conseguimos fazer a sua criação ou nosso objetivo se conseguirmos uma decisão unidíssima, de qualquer forma. Ok, eu estou querendo perguntar. Vocês dois são parte dos fantômias? Ah, bem... Nós... Você está, não é? Eu sabia! Espera... Isso significa que quando nós estávamos no café com a Akechi-san, eu basicamente disse os fantômias próprios que eu não concordo com o que eles estão fazendo. Ah... Eu me desculpe. Não se preocupe. Com isso fora do caminho, qual é a sua chamada? Isso é certo. Considerando como ela fez lá atrás, não é? Você acha que ela deveria fazer uma adição para os fantômias? Então... Você quer dizer que eu quero me reunir com os fantômias? Em um sentido, sim. Sim. Você se tornou à sua persona, você está consciente da existência dos palais, e, do tipo de coisas, você tem bastante o potencial. Se você puder nos reunir, nós estaríamos feliz por ter você. Entendi. Hum... Você não precisa nos dar uma resposta agora. Eu quero dizer, você provavelmente não deveria fazer alguma decisão até que você aprende mais sobre o que é que nós realmente estamos fazendo. Obrigada, mas... Eu me desculpe. Eu tenho que desculpe sua oferta. Legal. Então, vamos embora para agora e... Espera... O que? O que? Quando eu me desculpei à minha... uh... persona, foi isso? Eu também percebi algo. Eu não posso continuar obsescendo sobre minhas próximas e gimnastas assim. Então... É por isso que eu não posso te reunir no momento. Porque você precisa se concentrar na sua gimnastas. Eu me desculpe de dizer não depois de tudo que você fez para mim. Eu me desculpe de sentir assim. Mas... Eu acho que eu vou causar mais problemas. Eu acho que eu vou causar todos mais problemas se eu pudesse juntar sem estar totalmente investido em isso. Claro, eu não vou dizer uma palavra sobre isso para ninguém. Eu me desculpe de estar tão rápido. Eu me desculpe de estar tão rápido. Bem... Se você muda sua mente sobre nós, deixe-nos saber, ok? Obrigada, Morgana-senpai. Se isso acontecer, eu me desculpe de estar logo. Sim. Eu deveria expor a mesma gratidão para você também, senpai. Eu me desculpe. Um dia eu vou te repartir por me ajudar em tantas maneiras. Vamos continuar? Muito bem aconteceu hoje. Mas eu tenho uma sensação que eu vou tentar mais difícil do que nunca antes, começando amanhã. Eu me desculpe de ouvir. Bem, até mais tarde. Eu não esperava que a Yoshizao teria um Persona. Nós acabamos salvando ela, mas... Eu não acho que ela nos deve nada. Dito isso, ela definitivamente seria uma grande ajuda para nós. Ei. Uma outra caixa chegou. É sério, Sojo. Você tinha que cortar o clima assim. Pelo menos... Pelo menos eu que pedi isso daqui. Não uma comida aleatória. Bom, pessoal. Pois é. Vocês viram. A nossa primeira grande mudança em Persona 5 Royal. O decorrer da história agora pode depender bastante do que acabamos de presenciar aqui hoje. Pois é. Parece que Yoshizao já teve seu despertar. Nós sabíamos disso, é claro. Não era uma surpresa para nós. Vimos isso no primeiro episódio. Mas... Bem... É assim que tudo começou para ela e eu achei interessante o jogo mostrar para vocês. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu acho que já deu de episódio por hoje. Muita coisa já aconteceu. No próximo episódio, queremos continuar fazendo nossas coisas de costume. O tempo não pode parar e... Temos apenas oito dias até a mudança de coração do Okumura. Vamos ver o que acontece até lá. Então... É. Obrigado em especial por assistir esse episódio ao Kono Henda, ao Digpulse, ao Preda Jogos, a Jordana Garcia e ao Rintaro Amamiya. Obrigado por serem membros do Phantom Thief, pessoal. Isso me ajuda muito, muito mesmo. Se você quiser se tornar membro... Você pode usar em molde com os legais aqui nos comentários. Além de vários outros benefícios que você pode ler por aí. Bom... É isso. Obrigado por assistirem. Eu vejo vocês... No próximo episódio de Persona 5 Ryan. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.